Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre relógios camuflados. A gente tem muitas opções, a gente tem da Mormay e da Cassio. Vou mostrar para vocês esse modelo aqui, olha só, esse aqui é o Mormay, relógio bacana, digital. Ele é um camuflado cinza, claro, relógio bem bonito. Temos esse aqui também, que é um camuflado marrom, relógio também, mesmo estilo do outro, assim, digital. Também da Mormay, relógio bonito. Mormay tem um preço de relógio muito bom. Eu tenho esse aqui, que ele é um analógico e digital. Ele já é um camuflado bem mais discreto, pode ver, olha. Mas ele é bem bonito também, é um relógio bem bacana. Eu tenho ele, Mormay, também nessa cor aqui, que é um vermelho, olha. Um camuflado diferente, bem bonito também, todo digital, relógio bacana. E tenho esse aqui, que é um super relógio, isso aqui é um Cassio G-Shock. Ele é a autoiluminador, está para você aqui, olha. Olha, quando você vira o pulso, você está usando o relógio Ascins. E quando você faz isso para ver a hora, ele acende a luz automaticamente. Esse relógio é muito bacana, sem contar que ele é um relógio bonito, um camuflado bem legal. E ele é resistente a impactos. Pode passar um caminhão por cima dele, que ele não quebra. Você duvida? Dá uma olhadinha aí, então. Passa um caminhão por cima, ele não quebra. Por isso que se chama G-Shock, porque é contra-choque, contra-impacto. Um relógio muito bacana, muito resistente. E nós temos muitos outros modelos aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha. A gente trabalha com uma linha muito grande de relógios. É isso aí, pessoal. Nossa dica de hoje é relógio camuflado. E se você precisar de outro modelo dourado, prateado, ser de couro, de aço e metal, vem aqui nas anises que a gente tem muita coisa bacana, beleza? Um forte abraço. Nos ajude aí curtindo e compartilhando o vídeo, beleza? Até mais!